O que vocês estão fazendo, porque através disso ele vai te recompensar Aleluia, então o senhor já está dizendo aqui, olha, aleluia Que as asas do senhor te cobram, que o senhor te retribua, que o senhor te recompense Meu Deus, eu vou dar uma corrida, aleluia No versículo, capítulo 3 de Ruth, no versículo 18 Por quê? Para você entender, no versículo 18 Aleluia, sabe por quê? Porque Ruth chega para Noemi e fala para Noemi que conheceu Boris Aleluia, que foi pegar espigas no campo de Boris E quando Noemi, aleluia, Ruth, conta para Ruth, para Noemi Noemi fica sabendo e diz, ele é o nosso revidor Ele é a nossa esperança E quem é a esperança da igreja? Jesus Cristo Amor 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 Ei, é ele que vai trazer A solução para a nossa vida É Boaz E nessa noite Jesus Cristo Ele vai trazer a vida Amor 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 E ela diz Minha filha Vai lá Faz assim, assim Deita nos fés de Boaz Aleluia E fica lá Porque ele vai tomar uma atitude Mas, aleluia Boaz diz para Ruth assim No versículo 12, 13 Fica-te aqui esta noite E serás que pela manhã E ela, aleluia Ele te redimir Bem está ele te redimir Porém Se te não quiser redimir Vive o Senhor Que eu te redimirei Deita-te aqui Até amanhã Ficou-se, pois Deitada A seus pés pela manhã Levantou-se Antes que pudesse Alguém conhecer O outro Porquanto disse Não se saiba Que alguma mulher Veio Aleluia E tudo bem Aleluia Ela foi confiante Mas, quando chega lá Tinha outro reivindor Tinha outro Que tinha vireito Aleluia Sobre a vida De Ruth E de Noemi Mas, ele Aleluia Manda ela aí para casa Fica tranquilo Vai para lá Que eu vou resolver Esta situação Sabe o que Deus está dizendo? Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Eu vou para tua briga Eu entro dentro Da situação Eu entro E faço O que eu tenho De fazer E ninguém Fica na frente Eu vou da glória Eu vou da glória Sou E quando Noemi Fica sabendo Da história Vejo o que Noemi Diz para Ruth No versículo 18 Então disse Ah, sossega Minha filha Até que saiba Como ainda Acaso Porque aquele homem Não descansará Até que conclua hoje Esse negócio Sabe o que está acontecendo? Fica tranquilo Porque o teu Deus Vai comprar a tua briga Jesus Cristo O teu Redimidor O teu Aleluia Que está no negócio Ele vai resolver É Ramonha Cante ou Rácia Lúlia 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 Aleluia Se ontem A pessoa ia dizer Que nada Lúlia Nada Rúlia Esquece Agora já está tudo perdido Tem outro Mas só que o coração De Moás Ela se apaixonou Por Rúlia Aleluia E Rúlia Eu creio Também que se apaixonou Por ele E ele também Se apaixonou Por ela A palavra Rácia Isso representa O amor de Jesus Cristo Pela igreja O amor de Jesus Cristo Para mim e por você Pode acontecer O que for Jesus vai na frente Relantando Cabra as cadeias E te dá libertação Rácia O rei cavalo Meu Deus O rei é nosso inimigo Noé Aleluia E Rúlia Capítulo 4 Já está aí O casamento Aleluia Sabe por quê? Porque o filho Não pode esquecer Das suas raízes O filho Não pode esquecer Da casa do pai O filho Não pode pensar Em sair da casa do pai O filho Não pode perder A sua identidade E Noemi Tinha perdido A sua identidade E o Senhor Aleluia Vá ao encontro Da família De Noemi Porque ela própria Diz O Senhor Testifica Contra mim Então querido Não saia Das suas raízes Não perca A sua identidade Porque é na casa Do pão Que tu vai alimentar As tuas raízes É na casa Do pão Que vai ter água É na casa Do pão Aleluia 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 O Senhor Ele deu conceição E ela teve um filho Então as mulheres Disseram a Noemi Bendito seja o Senhor Que não deixou Aleluia Hoje te der Te dar Um revidor Seja o nome Amado Em Israel Aleluia Sabe o que é amado? Seja anunciado Seja conhecida Deus vai fazer você conhecida Deus vai fazer o seu nome Ser conhecido Deus vai fazer Eu sou levada a raça Aleluia Só tem que ficar na casa Do pão Aleluia 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 Em 15 Diz assim Ele Te será Recriador Da alma E conservará Tua belice Pois amém